Olá, meninas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e do Instagram. Então, gente, esse vídeo é um vídeo que eu tava há bastante tempo querendo gravar e finalmente eu consegui gravar ele. Vocês devem estar assustados com essa minha cara assim, branca assim. Então, é porque eu comecei esse vídeo já com o básico, já pronto. Eu já tô com a base, já passei a base, por isso que eu tô com a cara branca assim. E esse vídeo, como vocês viram no título, né, é de contorno, essa paleta de contorno da Kiss New York. Ó, deixa eu mostrar rapidinho a paleta pra vocês. Ó, já tá bastante usada, né, tô viciada nela. Então, gente, eu até fiz aula pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Eu fiz aula de automaquiagem, eu assisti bastante vídeos das Kardashians, porque pra mim elas, e principalmente a Kim Kardashian, elas são as rainhas do contorno, então, só podia me inspirar nelas, né? Então, gente, vamos lá. Eu vou fazer aqui do jeitinho que tá ensinando aqui na paleta, aqui atrás, tá, gente? Eu faço com o dedo mesmo, pra facilitar. Aqui, ó, como mostra, ó, eu vou começar com o branco, que é aqui, ó, tá vendo? Aí, a parte branca, é o branquinho, ó, tá vendo? Eu faço aqui, ó, na testa, um triângulo invertido. Eu passo uma bolinha aqui, outra aqui, ó. Deixa eu ver. Passo aqui, ó. Um risquinho aqui, outro risquinho aqui. Essa parte aqui, eu não gosto de passar, porque eu já passei já a base. Agora, vamos para essa cor aqui, ó. Que é um... Que é tipo um moreno, né? Ó, passo aqui nos cantos da boca, uma bolinha assim. Aqui no nariz, ó. Uma bolinha aqui, outra aqui. E também é pra passar na olheira, esse daqui. Só que, como eu já uso o corretivo, aí eu não vou passar, porque eu já passei o corretivo, gente. É... Agora, vamos para a parte mais escura. Ó, tem várias opções aqui. Eu vou usar esse daqui mais clarinha, Porque, como a maioria das minhas seguidoras são adolescentes, Eu acho legal fazer mais clarinho. E também eu gosto de mais clarinho. Que é mais básico. Eu tô aqui ensinando de fazer de uma forma básica. Tem várias formas de fazer. Contorno. Eu tô ensinando do jeito que tá aqui na paleta. E bem fraquinho, sabe? Pra não ficar muito forte. Porque, como eu disse, muitas das seguidoras são adolescentes. Então, eu acho desnecessário forçar a maquiagem com um adolescente, né? Aqui, ó. Passei aqui reto, aqui reto. Aqui também. Aqui também, do outro lado. Calma aí. É... O escuro a gente passa aqui também, ó. Na testa, vamos lá. A gente passa aqui. Uma coisinha reta. Passa aqui. Depois. Aqui. Tá vendo, gente? Ó, eu tô parecida com essa... Com essa moça aqui. Esse desenhinho aqui. Aí, é hora de esfumar, né, gente? Na hora de esfumar... Nossa, a primeira vez que eu fiz, ficou uma porcaria. Com o tempo que você vai treinando, treinando, É quando você vê que você tá esfumando bem. E também eu tava esfumando de forma errada. Eu tava usando a esponja... Eu não vou usar aqui agora a esponja, porque sumiu minha esponja, gente. E como a gente tá em quarentena, a gente tem que sair só em caso de necessidade, né? Não dá pra sair pra comprar uma esponja, né? Mas eu tava usando a esponja do lado errado. Do lado, assim, da pontinha. Sendo que o certo é usar a parte de trás do bumbum da esponja pra passar aqui. E outras partes, é melhor usar esse pincel. Como eu tô sem a esponja aqui, a parte da esponja eu vou fazer com o dedo. E a parte do pincel, eu vou fazer com esse pincel, ó. Ó, gente, tem que ser esse pincel fininho assim, tá vendo? Fininho. Aí você vai aqui, ó. Eu vou primeiro nas partes brancas, ó. Você vai esfumando. Até quando você achar que já está bom de esfumar. É com o tempo que você vai adquirindo essa habilidade, sabe, gente? Quanto mais você faz contorno, mais você melhora. Bem, o branquinho tá só... Ai, gente, calma aí. Esqueci uma parte aqui do contorno. Gente, eu tava esquecendo. Esqueci aqui da parte do nariz, gente. Ó, tá vendo essa parte escura aqui, gente? Esse daqui escurinho? Passa também aqui, ó. Uma fitinha aqui, ó. No canto do nariz. Eu esqueci, gente. Olha. Pode esquecer, não. Gente, eu tô fazendo assim porque eu tô olhando no espelho aqui, tá, gente? Aí tá, já esfumei a parte branca. Agora eu vou pra parte mais escurinha, ó. Ah, você esfuma do jeito que você acha... Que você acha que precisa ser esfumado. Cada um tem um jeito de usar pincel. Tem gente que esfuma assim e eu não. Eu vou assim, ó. É o meu jeito, né? É o jeito que eu encontrei de esfumar de forma legal. Ó, eu vou esfumando. Gente, a primeira vez que eu fiz isso, gente, eu passei o contorno antes da base. Vocês não tem noção de como ficou. Ficou muito estranho. Ai, ai, ai. Eu viajei. Aí depois eu aprendi que é depois da base. Aí eu acertei. Ó, você vai passando assim, ó. No sentido que você fez... Que você fez o risquinho. Tá vendo? Ó. Agora essa parte branquinha... Ah, não. Ah, não. Eu também esqueci daqui, ó. Ó. O nariz, ó. Parte branquinha eu usava esponja, né? Só que minha esponja sumiu. Eu não achei pra fazer o vídeo. Então eu vou com o dedo mesmo, ó. Porque com a esponja você faz isso, ó. Com a esponja é isso que você faz, ó. Se tiver esponja é melhor. Mas se não tem esponja... Vai com o dedo mesmo, ó. Eu tenho mania de usar muito o dedo. Ó, aqui no cantinho também. Eu tenho uma mania... Acho que vocês já perceberam de usar o dedo, né? É que... Eu acho mais fácil, gente. Eu uso pincel, às vezes uso. Eu gosto de usar esponjinha, mas às vezes... Você tá na correria? Não acho, pincel? Vai no dedo. Essa parte aqui de fazer assim, ó. Com o dedo eu não consigo. Mas essa parte aqui, ó. Eu vou no dedo mesmo. Que é mais fácil quando eu não acho o pincel. Gente, deixa eu ver aqui. No espelho. Ui, fui pro lado aqui pra poder ver se tá certinho no espelho, gente. Pronto. Nossa, ó, usando o lado errado do pincel. Eu faço assim. Bem, aí está feito. Olha, gente, tá bem levinho, ó. Eu fiz bem levinho porque, como eu disse, a maioria das seguidoras são adolescentes, né? Então eu fiz bem levinho. Claro, você pode... Pra ficar mais forte, você pode usar esses tons aqui, ó. Mais escuros. E pode esfumar um pouco menos, sabe? Pra ficar um tom mais forte. Eu gosto de deixar bem natural. Eu gosto de maquiagem natural. Não gosto muito de reboco. Então por isso que eu fiz assim, bem... Bem levinha. Agora, pra finalizar essa maquiagem aqui. Eu vou usar mais dois produtos da Kiss New York. Que eu ganhei na Beauty Fair. Pra finalizar. Vou usar aqui esse... Essa sombra líquida. Olha que linda, gente. Amei essa cor. Essa sombra líquida, eu amo espalhar com o dedo, gente. Eu não uso pincel de jeito nenhum. Eu uso mesmo, gente. Porque eu acho... Ai, calma aí. Passei aqui em cima. Ó, eu espalho com o dedo mesmo. Eu não consigo usar pincel com sombra líquida. Pra mim, acho que não combina. Calma aí, deixa eu limpar aqui. Passei no lugar errado. Aí eu passo só aqui nessa partinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Uma maquiagem básica. Sem usar muitos produtos. E você fica bonita. Já tira aquela cara de... De quem tá sem maquiagem, né? Você já fica com uma make. Com uma coisinha assim, né? Deixa eu ver. Espelho. Ai, não passei direito aqui, mas ok. É que eu não tô conseguindo ver direito no espelho, gente. Aí agora... Ah, esse batom que eu não falei dele. Olha essa cor que linda, gente. Ele é líquido assim, mas depois que ele seca, ele fica mate. Eu sou apaixonada por esse batom. Vamos lá pra passar direitinho, porque... Batom líquido, se você erra... É difícil depois de tirar. Na verdade, não é difícil. É que você precisa usar o removedor de maquiagem. Agora, quando é batom normal, sem ser assim, esse líquido, você tira com o dedo mesmo. Ó. Pronto. Pronto, gente. Passei o batom. Olha, pronta. Aqui, toda arrumada. Com maquiagens da Kiss New York. Uma marca que eu gosto muito. Que eu sempre vou lá no stand deles, na Beauty Fair. Amo. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa dica que eu dei de como passar o contorno. É... Esses dois produtos aqui que eu indiquei que é muito bom. Da Kiss New York, desculpa. É... E dessa dica mesmo, gente. É... No começo você vai fazer errado. É normal isso. Eu errei bastante no começo. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda... Porque, por exemplo, aqui. O que eu tô fazendo é bem básico. Eu ainda quero aprender mais outros tipos de contorno. Pra ensinar pra vocês, claro. Mas, ó. Um contorno básico, ó. Já sei. Já consigo me virar. E antes eu não sabia. Nossa. Eu fiquei totalmente perdida a primeira vez que eu fiz. Ficou horrível. Ficou uma parte do meu rosto mais escura. Outra mais clara. Ficou uma coisa muito estranha. Ficou uma coisa muito estranha, gente. Eu acho que eu deveria ter tirado foto. Pra mostrar pra vocês que qualquer um consegue fazer. Que é só se dedicar que você consegue. Que a primeira vez nem sempre dá certo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo.